Eu sou a Claudiene, tenho 38 anos, sou terapeuta integrativa e moro, trabalho aqui na cidade de São Paulo, capital. Pensei, bom, vai ser mais um curso que tem alguma visão interessante, que pode agregar alguma coisa, mas mais um curso, né? Então, já tinha meio que me resignado diante da ideia de que as terapias vão até um ponto e não nos ajudam a partir de um certo momento. E a minha experiência foi uma surpresa muito positiva. Logo no primeiro ciclo de autotrabalho, ciclo de asepsia, começaram a vir muitos insights, uma clareza muito grande, muita coisa elaborada também através de sonhos e um movimento diferente na minha vida, questões que eu não necessariamente procurava e as coisas começaram a acontecer. Eu finalmente tinha encontrado algo que chegava naquele lugar de incômodo, naquele lugar que as outras técnicas ainda não tinham chegado. E sem que fosse um esforço, aconteceu muitas vezes de eu acordar com uma percepção de mim totalmente diferente. Era simplesmente a consciência de que algo tinha se expandido, algo tinha mudado e eu não necessariamente sabia mentalmente o quê. Então, uma experiência muito diferente, muito rica. E teve um caso muito interessante de um amigo que estava trabalhando comigo e estava exaurido mentalmente, emocionalmente. Ele era a imagem de uma pessoa triste, depressiva, sem perspectiva. Logo no primeiro ciclo, ele sentiu, e foi muito perceptível, uma mudança muito grande. Então, veio chegando a clareza, a energia totalmente diferente, o foco totalmente diferente. O ambiente era o mesmo, mas ele estava num processo de franca transformação. E não parou por aí, as coisas na vida dele ganharam um outro ritmo, ganharam um outro fluxo. Depois do processo de asepsia, que é o primeiro protocolo, ele, muito encantado, disse, eu quero ficar com você o resto da minha vida. Enquanto esse processo estivesse sendo tão profundo, tão transformador, eu quero a alquimia floral pra mim. E tive uma surpresa muito positiva com o meu pai também, esses dias, tinha acabado dos florais dele. Isso nunca tinha acontecido. E ele, ai, quando é que você me dá um floral novo? E aí eu perguntei, ele é muito pragmático, tem uma outra visão de mundo, enfim. Perguntei quais eram as diferenças que ele tinha sentido. E ele me trouxe uma série de benefícios físicos. De um pigarro que não passava por nada, de desconfortos respiratórios que sempre me incomodavam. E, enfim, a disposição, eu atendo com outras técnicas que já traziam um entendimento, do meu ponto de vista aprofundado, dos nossos desafios, da nossa natureza, mas a alquimia expandiu isso de uma forma que eu não achei que seria possível. Pra questão de como a gente encara, de como a gente recebe as dores, os desafios dos nossos interagentes, dos nossos pacientes. Acho que a nossa compreensão e possibilidade de ajuda ficam muito maiores.